1 por 10 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 Fala comigo, best in video para mais vídeos Rapaziada, eu sou Boi Selvagem O Avatar Selvagem, Marcão Selvagem E o Aka Selvagem O Akana tá doido da barriga, pra variar Tomou um chocolate com milkshake Tic tac E nós vamos pra uma trip de Cachoeira Rapaziada, há quanto tempo de entrar a trip de Cachoeira Pra tropa, é uma tropa renovada Sei que vocês queriam também o Fabiano junto Mas essa tropa aqui ultimamente tá Zossando, então vamos Jogar rapazi, entramos em Tijuca e estamos Indo pra algum lugar, vocês já vão saber onde é que vai ser É rapazi, Cachoeira Fernandes É rapazi, Cachoeira Fernandes Estamos quase chegando Qual que é a cidade mesmo, Marcão? É do lado do Nova Trento né? É do lado do Nova Trento né? São João Batista São João Batista Caralho, a cara fica de peixe se eu quero olhar assim Vão cobrar milão pra nós entrar aqui Já tô vendo Também de lança e rebaixado Os caras podem ver um lança aí que acha que o cara tem dinheiro Impressionante, cara Fiz um review do carro e não é mentira Os caras vêem o cara de lança e o cara acha que o cara tem grana Tum, 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 tum Galera, a gente descobriu que tem outro... A gente tá indo pro... Lá acordando na hora Caralho Galera, a gente descobriu que tem outro... outro rolê aqui em cima Que a gente passou o caminho do Cachoeira Vamos ver o que que é aqui Tadinho do Lancer rebaixado O Alca não pode reclamar, foi ele que rebaixou o Lancer Mano, mas o pior é que a rua é boa, velho É, a rua é boa Eu nunca ia subir aqui se não fosse rua Na verdade eu acho que fizeram porque era impossível subir Atenção, não nade Caramba Isso é um desafio Porra, por que que os caras foram pôr uma placa dessa, velho Oh, não Agora eu vou ter que dar um peitaço aqui de cima, velho Galera, não tem nada mais atrativo na minha vida do que ver uma placa de proibido banho nesta área Eu juro pra vocês É uma coisa que vai me atrair, velho Pra botar... tudo bem que... Não vou nem falar o que eu ia falar Proibido banho nesta área Isso é uma missão para super boi selvagem E super amigos Nunca não O que que eu ia falar Tem que acordar pro pular Agora não dorme vai, velho Oh, velho, você tem que parar aí na volta, velho Pular cerca aí Vai falar pro amor que eu vou pular cerca? Eu falarei Não tô falando Caracas, meu Nossa senhora Relaxa O que que é isso, cara? Isso aqui parece um hotel 12 estrelas 12 estrelas Olha a entrada Caraca Meu amigo Vartes Tem uma piscina ali, velho Proibido banho Não vou ter que entrar Olha... não Olha a cerca Tô te falando Essa cidade, guys É a cidade com as cercas mais fodas do Brasil, velho Olha só Que perigo, velho Cuidado Cuidado em que? Faz a prece lá, ó Avatar pra tropa Faz lá Wakanda, vai Vai lá Ô Wakanda Caralho Vai fazer satisfeita? Vai fazer satisfeita? Não, tá olhando pra nós aí, ó Pede a base aí pra nós pular cerca lá, ó Ah, tu quer a destra? Vai lá Não, é... Boi selvagem é super amigo Isso é diferente Olha, tem uma água aqui, velho Se tem uma coisa que eu não faço É passar por uma água tomável e não tomar É? Ó O Marcão tá dando risada pra caralho Esse cara Não, o que que tá acontecendo? Caralho, Marcão, tá mentirando, irmão É que o Marcão nunca veio numa tripe legítima, de cachoeira Primeiro tem que provar, ver se é bom, né, guys Tá aprovado, irmão É claro É, gurizada Camiseta da boiada, a mais braba, drop 1 Vale lembrar que nunca mais tu vai ver uma camiseta drop 1 da boiada na vida Então, quando eu ficar ultra famoso, bem mais do que eu já sou Eu sou famosinho Tu vai ter uma camiseta exclusiva que nunca mais vai voltar Nem a estampa e nem a etiqueta Ó, bom dia Isso aqui é a shape de boxeador, rapaziada Um dia Um dia Um dia Um dia Fiz boxe ontem de noite, por isso O cara faz boxe O cara faz boxe um dia na vida Ah, tá igual tu vai pra academia um dia e acha que é maramba Olha aí, ó, galera, ó Caraca, mano Presta atenção Drop 1 Nunca mais vai ter, ó Fabricado para boiada Nunca mais Tá tão... Pior que... Tá sobrando sócio Será que é só eu que bebo? Bom, galera, atualizando vocês, falamos com o rapaz A melhor forma de se informar sobre cachoeiras... Deixa eu botar o cinto É sempre falar com o local É os caras que sabem tudo, né? É igual falar com nós lá em Balneário Onde tem cachoeira? Exatamente tudo, tá ligado? Então ele falou que tem mais uma cachoeira subindo Olha que coincidência A gente não parou lá Por a gente ter subido A gente descobriu mais uma cachoeira E ele ainda falou de mais uma cachoeira Então nós vamos continuar subindo o morro Na verdade agora tá descendo Eu não sei por que aconteceu Vamos subir, vamos lá pra gruta Daí pra esquerda tem outra cachoeira Bem massa, ele falou Top Ó a capela A esquerda Olha só que bem cuidado aqui o terreninho Rapaz, ó a cascatinha Vou ter que me banhar ali Cara, olha aquela casa Não, ali é proibido banhar-se Ali não, elas vai Proibido banhar-se é o nosso caminho Olha a boneca Olha que boneca Faz aí, pastoral Precisa gritar, ó Os vizinhos não vão gostar de saber que tu tá filmando o terreno deles, irmão Galera, a gente não sabe se chegou A gente não sabe, mas a gente vai tentar Tem as placas ali também Olha que a gente tem que tracionar aqui, ó Você tá vendo aquela placa, Valatar? Ela está mandando você entrar na água O que que tu quer, velho? O que que tu quer, velho? Hã? Fala Caralho Desculpe por não ser um super boi selvagem Mas eles são super amigos e estão todos indo ali, ó Sem chorar Caralho Hã? 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 verde, mas isso é amora, que legal, eles tem amora e framboesa no mesmo terreno, olha isso, olha isso, isso então é amora, que ela é toda redondinha e a framboesa é só a pontinha, acho que não estou enganado, mas eu aceito opiniões, caramba, vacanda, caramba, oh no, 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 um por vez, olha o Marcão, um por vez, irmão, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh oh no, 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 oh um por vez, cara, meu Deus, eu comecei a sentir um tronco aqui, mano, caramba, olha esse tronco, Marcão, é de verdade isso, cara, isso aqui é um tronco de árvore, não dá para acreditar, mas eu acho que a cachoeira é lá, é, não, mas daí, por ali, oh, oh, tem que voltar, bora, confia, irmão, confia, isso aqui é feito para aguentar um carro, irmão, é para carregar um carro, isso aqui, eles usam essa madeira para fazer base de carro, é de pinheiro, um não tanco frio e outro não tanco altura, olha os dois super fracos, pior que isso aqui eu acho que é tudo área privada ainda, olha ali, velho, mas é da hora, tudo molhado, choveu muito, deve ter descido muita água, tem uma estradinha ali, nossa, que bem cuidado aqui, bem legal, oh, no, oh, no, 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 cara, é de novo, cara, é, por aqui o caminho, tá preparado para blindar, Marcão? Eu já blindei, Marcão, no pé, tu não exige colar com a tropa da blindagem e não blindar, irmão, o Marcão tá achando que vai colar e não vai pisar na água, que delícia, até alivio dos mosquitos, Muito massa, Marcão, olha isso Bora, bora Tem que cuidar se não tá liso só Que lugar da hora, velho Um p*** de um córrego gigante Perigoso, inclusive Vamos descobrir por que é proibido nadar aqui, Marcão Aqui já tá fechado, que era privado Então, teoricamente, aqui é de boa Vou sentir nela já pra sentir as rochas Nossa, olha que lindo, velho Que da hora, o escorregador Só tomou água, guys Quando chove muito, deve chegar em tortura aqui de água Essa pedra deve ser muito boa pra escorregar É, mas você segura bem Mas ali, com as olhinhas, já deve utilizar bem Aqui, ó Aqui já desliza bem Que lugar maravilhoso, rapaz E olha só, a piscinha de Wakanda Piscinha de Wakanda aqui, ó Eu vou ter que entrar, guys Impossível vir no lugar e não entrar Caramba, Matar, que lugar paradigma Caramba, irado, mano Meu amigo Vou me pelar aí, já Os gris já estão fardados E nós vamos ver a temperatura da Cachu Tá marcando 22 graus o termômetro Que tava na mochila Tá frio fora, guys Apesar de ser menos 10 Estaria que vai estar uns 18 graus, talvez Não parece, mas 18 graus A água é bem gelada Tá marcando 12, 14, 16 Tá no 16, 17 Tá no 16, 17 Agora a dúvida é se isso aqui vai me arrastar lá pra baixo Nossa, ô Ei, faz uma pressão aqui, véi Oi Aqui, acumula água e joga lá pra baixo Pode ir Wakanda primeiro Dá o check Dá o check lá É um trabalho pro Super Bowl e selvagem O que é esse? Eu vou querer descer lá embaixo Não sei se era bom ir agora Seco É porque tem que ir na situação É, depois que tiver molhado é mais lisa, né? Dá pra ficar bem ali embaixo, tá ligado? Eu acho que sobe de boa Se tu aguentar O que você falou, Marcos? Por aí? Quero ver subir, guys, na volta This is the moment, boys Uuuuuh Nossa, que é uma vaga Parece uma vaga, essa porra É, muito massa de boa Tem um vão aqui, ó Pode vir Não, tem um vão É de boa, guys Olhou, não parece que não Uuuuuh Aí é um buraco, ó Aí é um buraco Vai ali, ó Uuuuuh 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 Não, sério, aí tem um buraco Vem aí, ó Tô falando Fazer e ver se dá pra escorregar aqui Uuuuuh 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 Caralho, ralei o c**o Uuuuuh Ralei a raba já Foi lento, guys Mas eu perdi o controle Uuuuuh Uuuuuh Ralei meio a raba, guys Não é uma pedra feita pra deslizar Mano, o banho é burro Ele foi escorregando pelo meio da cachoeira, tá ligado? Bem aqui no meio Se arralou toda a bunda dele Eu vou descer por aqui Hummm Talvez eu mergulhe aqui E vou pra lá Mas por aqui, mano, é enviável, tá ligado? É, pode escorregar ali e se f*** muito bem Descobri exatamente o motivo de ser proibido, guys Nadar aqui, talvez pelas quedas Talvez pela bomba que eu vou dar aqui agora 3 2 Uuuuuh Uuuuuh Uaaa 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 Flawless Victory Fatality Música 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 Galera, abrir os olhos embaixo da água é questão de costume Principalmente no mar, que tem água salvada, a galera sempre fala sobre isso Pra mim, que é o meu que eu abro o olho Tu vai acostumando, tu vai querendo uma película Que é uma coisa natural do corpo que tu já tem, não é uma coisa que tu desenvolve Mas se tu não tá acostumado, tu não vai ter Quanto mais tu faz, mais normal fica O f*** é cloro, cara Que o cloro daí é um negócio Veneno do corpo, né Aí arde os olhos Que o cloro, velho Oh Tu vai até o hora da encrancazuuu Uaaaaaa Uaaaaaa Uaaaaaaaa Uaaaaaaaa Não dá pra ir atrás ali da parada Hã? Não dá pra encostar na parede Ei! É f*** velho Eu queria encostar na parede e a água cair por frente, tá aliás? O que eu achei doideira? Dei uma mergulhada e gravei pro Short lá no Insta, quem quiser ver, acompanha mais histórias do dia a dia. Eu gravei um mergulho de lá pra cá, aqui já tem areia, ó. A areia que quando ela mexe, que vai ficando suja. Agora quando é só pedra, que nem ali ó, fica transparente a água. Vou dar um mergulho pra lá pra vocês verem. Que é isso, Wakanda? Caralho, mano! Vaca sumiu no meio do negócio, do nada, mano. Caralho, tá muito caralho, sabe? Vou ter que entrar, guys. Ei, tá bom não. É só pra caralho isso aqui, velho. Esse parece um... O que cai nas portas, velho. F*** a buncha bitches, but they still respect the women. He's the rollin' in Sanada, he just got the windows standing. Homies stabbing in the back and I can never be forgiven. Ei, vocês vão se arrepender, eu tô falando. Vai dar... Aprenda com o Fabio. O Fabio não entrou na caixeira uma vez e se arrependeu o resto da vida. Darim, 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 darim. Aprenda com o Fabio. O Fabio é o Fabio, a Fabio é o Fabio. A Fabio é o Fabio, bem mais forte que o Fabio. Depende de quão dentro do live. F***. 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 Mas não vem porque é cagão Caralho, estrelado Não, não Não Ela forma um pão, é perfeito Vai lá Marcão, bota a berga e dá ali Vai valer a bela, eu tô falando Tu vai te arrepender, o Fabião uma vez arregoou por frio Te arrepender o resto da vida Boa, é isso boys, espero que tenham gostado aqui Muito mais amado que esperado A pergunta do Avatar Olha o Avatar Demorinho Luiz do Avatar lá Nossa assessora aí, fala com a parceria e fala junto Soca também E do Marcão também, ó Porque o Marcão é bom trilheiro Não quis entrar, não vai convencer na próxima Próximo vídeo E o salto inicial para o João Marcelo Comprou a camiseta da boiada Mandou um salve, boizão E o Victor Lidardo também Mandou um salve, boizão Mais cansados para as camisetas Primeiro drop da tropa Desde o dia que vivo Vídeo com você Com a camiseta do povo Gostaria de mandar um abraço Para toda a casa Pois são mais que da hora Com certeza um grupo de amigos Que eu gostaria de fazer parte Pelo fato de ser leve Estilo zoeiro Eu nem tudo sim, irmão Por isso estou te mandando Se salve Um beijo É nóis E tem rapaz E tem rapaz